43 jovens suíços farão parte do caminho para a Jornada Mundial da Juventude em bicicletas. Os responsáveis por esta aventura são dois jovens sacerdotes, irmãos, com apenas dois anos de ordenados, Simon e Valentim. Eles vieram conhecer Braga, onde o clube passará os dias em Gioceses, na região de Priscos. Os jovens têm idades entre 16 e 28 anos e nunca participaram de uma Jornada Mundial da Juventude. Os jovens e Paris, então eu fui recolhendo a ideia de pessoas que fizeram isso antes de mim, e então eu motivei os jovens para ir em bicicletas desde a Suíça até Lisboa para os JNJ. E esta semana, nós vamos fazer bicicletas desde Santiago de Compostela até Lisboa. Nós vamos fazer oito dias de bicicletas, dois dias desde Espanya até Braga. Depois, uma pausa aqui em Braga, onde nós vamos recolhidos, e depois nós vamos fazer seis dias de bicicletas até Lisboa. Nós somos 43 jovens, e com cinco pessoas que nos fazem a cozinha, que nos acompanham com uma caminhada, e depois nós somos 38 jovens para ir em bicicletas, com dois préditos. Então, alguns jovens são motivados pelo esporte para fazer uma experiência em bicicletas em Portugal, outros, mais também pela fé, e o objetivo é que todos juntos fiquem uma experiência de fé, de sport, de joia, de partagem durante esse pèlerinagem. É uma ótima oportunidade para os jovens de fazer um pèlerinagem, de viver algo com a fé, de viver algo em grupo. E para nós, é uma ótima oportunidade para lançar um grupo de jovens em Suíça, quando estamos de volta. Então, nós já fizemos uma caminhada em bicicletas 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 em bicicletas. E depois, nos jovens se preparam também. Alguns me explicam que eles vão fazer uma caminhada em bicicletas em bicicletas em bicicletas em bicicletas em bicicletas em bicicletas em bicicletas. E então, já há há meses que os jovens se preparam para os pèlerinagens em bicicletas em bicicletas. É muito bom para os jovens. Então eles se traem, eles têm um pouco medo de não chegar ao fim. Mas nós funcionamos por um grupo de 8 pessoas que vão, e alguns são muito mais expérimentados em vélos, conhecem, podem explicar, podem mudar, se tem um pneu que perde, e outros. E então, são pequenos grupos de solidariedade onde nós vamos juntos. Eu gostaria de dizer aos jovens, como o pai François disse ao JMJ à Cracovia, saqueça de seu canapê, cháussez vos chaussures de futebol ou alors vos chaussures de vélo, para ir à l'aventure, o Christ vous attend. Como Marie est allée voir Elisabeth, sa cousine, quando ela é partida, ela é sortie de seu confort para ir l'aider. E nós somos convidados também, quando a partir em pèlerinagem, a sair de nós mesmos. Então, eu convido todos os jovens que vêm ao JMJ à sair da sua zona de confort, para ir encontrar o Christ, na reunião com os outros, na veia de prião e tudo. E o Christ os espera e quer os encontrá-os. Sim, os JMJ, os JMJ, são uma ótima oportunidade de conhecer o Christ e é isso que é o mais importante, de fazer uma experiência na fé para transformar toda a vida para ser a seguida do Christ. Amém. 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 Amém.